Bata palmas pra ele, bata palmas pra ele, bata palmas pra ele, que ele me... Professores, venho um a um aqui, desumove a formação e queimo o diploma. Professor Alfaí, professor de educação física, estão queimando meu diploma, eu senti caro de minha pós-graduação, curso de especialização, não vale nada isso aqui, não adianta, esse é o governo que está dizendo para nós, não vale nada. Professora Genilde Maria Linsaia, graduada em Letras, licenciatura plena, língua portuguesa, literatura, inglês e alemão, pós-graduada em língua portuguesa, não vale nada, 26 anos e 6 dias de sala de aula. Professora Gilberto Sados, que sou licenciada em filosofia, antes de eu vir para essa manifestação, para esse ato cívico, aqui em frente à gerência, pela qual nós respeitamos, é claro, é um ato civismo isso, meu pai disse, meu filho, não queime seu diploma. Daí eu disse, meu pai, por amar e respeitar o meu diploma, é que eu não vou permitir que pisem nele. Professora Cecília Conde, formada e pós-graduada em Educação Física, 21 anos de magistério, 17, no estado de Santa Catarina. Estou queimando meus sensibilidades. Professora Rosinha Maria da Fonseca, 28 anos de magistério, aqui em São Beto do Sul, estou queimando a minha graduação, a minha pós-graduação, graduada em letras, língua portuguesa, literatura americana e inglês, e a pós-graduação em língua portuguesa. Não vale nada. Eu fiz time Maria Estes, no Rio Gui Estes, era time, sou formada em Educação Física, pós-graduada em Educação Física Escolar, 30 anos na educação, destes 26 anos na vida estadual. Também queimo meu diploma. Uhul! Solange Sueli Becker-Fusialoski, formada em Geografia, pós-graduada em Metodologia do Ensino, trabalho há 26 anos no estado. Uhul! Professor Antônio Carlos Sebo, 22 anos, um mês e 29 dias de trabalho no estado, em nome dos nossos que antecederam, os professores que lutaram por um plano de cargos e salário, desde 1960, 30 anos lutando, quando conseguimos, em 90, praticamente implantar esse plano, e nesse momento jogar fora, através de uma medida provisória, que não respeita o sonho, a história dos educadores de Santa Catarina. Eu queimo o meu certificado simbólico, de certificado de pós-graduação, o meu certificado de história, o meu certificado em ciências sociais. Queimo também o meu tempo de serviço do estado de Santa Catarina, que não nos respeita, que não nos respeitou neste momento. José Goulart Filipe, professor de química atualmente, nos últimos anos, ano passado e em diante, me dediquei somente à educação. E estou queimando aqui meu diploma de licenciado em química. Pós-graduação em matemática. Química industrial. E licenciatura em matemática. Eu sou a professora Rosângela Mário Lazzarotto Cadore. Engressei no magistério no último concurso. Queimo aqui o meu certificado em artes visuais, pós-graduação em arte e educação. E me sinto enganada no último concurso público no estado de Santa Catarina. Nós, professores do Colégio São Bento, efetivos e ACTs, iniciantes a 32 anos de carreira, queimamos os nossos diplomas de graduação e pós-graduação porque não vale nada. Pós-graduação em at Depois de Em seguida seu circuito, queimam os nossos mes, queimam os nossos presidenciais. Atenção de 15 anos de em konuşções, ciouus e ac mesmoタ misórias. Na sala de aula é que se muda uma nação Na sala de aula não há idade Nem com o uso paciente Eu tava lá que volta só Na sala de aula é que se muda um cidadão Na sala de aula é que se muda uma nação Na sala de aula não há idade Nem com o uso paciente Respeito o meu professor Ele é o meu filho, ele é o meu filho E esse aumento tão difícil A professora dele E essa parte de aula é que se muda uma nação E essa parte de aula é que se muda uma nação E essa parte de aula é que se muda uma nação